Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima Chegamos ao sexto dia da nossa novena Trazendo a nossa intenção para o coração de nossa Mãe, para o coração de Nossa Senhora Confiando a Ela as nossas dificuldades, as nossas dores Também tudo o que nos aconteceu, o que nos acontecerá ao longo deste dia Nós queremos tudo trazer para o coração de Nossa Senhora Vamos juntos então invocar a Santíssima Trindade e fazer a nossa oração inicial Desse sexto dia da nossa novena Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Aparecendo 18 vezes na gruta de Massabiel Vieste lembrar os homens as palavras de salvação Que Teu Filho nos deixou no Evangelho Celebrando a visita que fizeste à humilde Santa Bernadette Nós aqui também viemos para acolher Tua mensagem E por Tua intercessão materna Conseguir as graças que desejamos alcançar De Deus nosso Pai. Amém E nesse dia, mais uma vez, Nossa Senhora vem nos pedir que sejamos almas de oração Que sejamos intercessores Então nós queremos nesse dia, ó Maria, trazer as almas Trazer os corações dessa humanidade ferida ao Teu coração Que aí eles possam encontrar, que nós possamos encontrar refrigério Que nós possamos encontrar o consolo Que nós possamos encontrar a cura Não é para todas as nossas doenças E a libertação de todos os nossos males É o que nesse sexto dia da novena Nós queremos rogar, pedir A Santíssima Virgem Maria Na oração de hoje O Senhor vai nos pedir que rezemos de forma muito especial Pelos doentes E eu lembrava do diário de Santa Faustina Numa das passagens Em que Nosso Senhor fala para ela E ela testemunha isso também Várias vezes ao longo do seu diário O quanto A bênção que é na comunidade No convento em que ela morava As irmãs doentes Às vezes o nosso critério de utilidade Vai de acordo com aquilo que nós podemos fazer Mas o Senhor, Ele tem A gente não pensa como o nosso Senhor A palavra diz Os pensamentos do Senhor São superiores aos nossos E o quanto aquelas irmãs doentes Quando sabiam viver a sua doença Ofereciam-se em sacrifício a Deus Em espírito de expiação pelos pecadores Resignadas diante daquela doença O quanto aquelas irmãs eram uma bomba atômica De atrair as graças Interessante que a própria Santa Bernadette Enfrentou uma doença terrível também Morreu Numa biografia que eu lia Falava que por fim Ela estava com uma cárie nos ossos Aquela doença Ela foi se tornando tão brutal Tão cruel Que atingiu os seus ossos Interessante que Santa Bernadette Descobriu ali Nossa Senhora indicou E aquela água na Gruta de Lourdes Que cura tantas pessoas até hoje Servia para tanta gente Mas não servia para curar Santa Bernadette E Santa Bernadette ofereceu tudo Em espírito de sacrifício Em espírito de expiação Pela conversão dos pecadores Não sei qual a enfermidade que nós enfrentamos hoje Que você enfrenta hoje Mas é possível Unir este sofrimento Ao sofrimento de nosso Senhor É uma linguagem que hoje já não se fala Mais que o mundo Não consegue compreender Mas aquele que contempla a cruz de nosso Senhor Entende Essa linguagem Entende a linguagem da cruz Entende o valor do padecer O que leva ao desespero Não é o sofrimento Mas é quando nós não vemos sentido Nesse sofrimento Quantas pessoas se converteram A partir de uma enfermidade Quantas pessoas experimentaram a conversão Experimentaram Deus nas suas vidas Através da dor Não é que Deus se revele Apenas na dor Que Deus precise da dor Para se manifestar É que muitas vezes Nós acolhemos A via do amor E nosso Senhor se manifesta Para nós De outras maneiras Quantas pessoas puderam Tocar Deus Nas suas doenças Nos seus infortúnios E foram tão felizes Em meio Aquelas situações Mas hoje nós queremos trazer Todas essas situações Para o coração de Nossa Senhora E suplicar a ela A cura Para a sua doença A libertação deste mal Que Nossa Senhora possa interceder Por cada um de nós É a oração de hoje Que nós vamos fazer Do sexto dia Ó Virgem Imaculada Aparecendo a humilde Santa Bernadette Renovaste o apelo Do Evangelho A oração incessante Rezar a todo o tempo A todo o tempo Devemos estar em oração A nossa vida a oração Nós te pedimos a graça De ser pessoas de oração E que em nossas preces Intercedamos também Pelos irmãos Principalmente pelos pecadores Pelos pobres E pelos doentes Amém Gente Mais uma vez Possamos voltar A nossa atenção Pedimos a graça De ser pessoas De oração Se nós sairmos Dessa novena E não alcançado Essa graça De sermos pessoas De oração Eu não sei Se nós podemos Tocar a graça maior Não é? Sermos pessoas De um diálogo Contínuo com Deus E aí vai brotando Nosso coração Abandono A confiança O amor A entrega A oferta Isso tudo vai brotando Nosso coração De forma espontânea Porque quando nós Conversamos com Deus Nós nos derramamos Em oração Toda essa obra Vai sendo feita Dentro do teu coração Dentro dos nossos corações E a oração final Ó boa e santa mãe A semelhança De tua humilde Filha Santa Bernadette Queremos dizer-te Como nossa alma Se sente feliz Em tua presença Como é grande Nossa alegria De poder viver Estes momentos Sob o teu olhar Cheio de misericórdia Por nós Tu te dignaste Descer até a nossa terra E aparecerá Uma pobre criança Tu A rainha do céu E da terra Quisestes te servir Do que havia De mais pequeno Neste mundo Alcança-nos de Deus A graça Que te pedimos E faze que Amando de coração Teu Filho Servindo aos pobres E doentes Com alegria Possamos um dia Contemplar no céu A beleza do teu rosto Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos De séculos Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém